Se mandou Wesley, mandou, olha o desvio, William, GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! Palmeiras! William, bigode para abrir o placar em Goiânia! No toque do atacante palmeirense, a bola ainda pegou na zaga do Atlético Goianiense! A descida para o lado esquerdo, Wesley se mandou, cruzou Casteiro, William fechou no caguinho, a bola tocou por último no Éder e foi morrer no fundo do gol! Éder contra, abre o placar para a equipe do Verdão, William mergulhou, último toque no zagueiro do Dragão, foi no cantinho esquerdo do Fernando Miguel que pulou, mas não alcançou! Éder abre o placar contra! Queria perguntar para o Gavião, hoje não é o dia do Éder, já fez gol contra, levou o cartão amarelo, o time dele está perdendo, o que falta mais para o Éder hoje, hein? Dá errado a cirurgia de orelha ou prastia, está sendo submetido nesse momento! Olha lá, olha lá, olha lá, o Lucas Lima 59% como craque do jogo! O Henrique está delirando com a galera tirando uma do Lucas Lima! Mas não errou um passe Henrique, não errou um passe no jogo! Nada, é, espetacular o cara! Para a boca no gol, Scarpa de cabeça! Gol! 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 Palmeiras! Gol! Não aguarda, sabe bem o que vem pela frente! Gustavo Scarpa para ampliar a vitória do Verdão! No contra-ataque, Teverson foi esperto, se posicionou um passo atrás do meio de campo! Atrás da defesa do Atlético Goianiense, mas em posição legal! Lançou o Breno Lopes pelo lado direito! Ele invadiu a grande área, cruzou na boca no gol! Gustavo Scarpa fechou, tentou de cabeça, ela pegou no ombro dele e foi para o fundo do gol! Gustavo Scarpa, Scarpa, Scarpa! Gustavo Scarpa de cabeça! Ou de ombro! Amplia o placar! Amplia a vitória para o Verdão! Palmeiras 2! Atlético Goianiense nada! Vesta a torcida ao viver de que canta e vibra em Goiânia e em São Paulo! Em todo o Brasil, quer mais um gol do líder do campeonato do Palmeiras, Scarpa! Emerson roubou de Éder, invadiu, rolou de lado, o Breno Lopes bate! Gol! É! É! É do líder do Brasileirão, é do Palmeiras! Não agargar, sabe bem do que vem pela frente! Imortal! Fatal! Inapelável! O contra-ataque é o Viverde, chega lá de novo! Deverson, gol bom de Éder, avançou, espera a passagem de Breno Lopes, rolou de lado! Breno Lopes entrou em primeira, chapou para o fundo do gol! De pé direito, sem chance de defesa para o goleirão Fernando Miguel, Breno Lopes, 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 Breno Lopes!